Em Assembleia Geral realizada nesta segunda-feira, servidores públicos federais decidiram por unanimidade paralisar as atividades no Estado. A partir da próxima segunda-feira, a categoria entra em greve por tempo indeterminado. Veja a reportagem de Antônio Carlos Silva. No IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em Cuiabá, só há oito funcionários. O IFAM de Mato Grosso cresceu ultimamente em termos de atividades, porém não tivemos respaldo do pessoal lá de Brasília em termos de funcionários. Então a gente preiteia para os próximos anos, junto ao governo de Brasília, um concurso público para dar mais dinâmica para as nossas atividades aqui em Mato Grosso. A falta de concurso é um dos problemas que prejudicam os 12 mil servidores públicos federais em Mato Grosso. Por isso, o funcionalismo, reunido em Assembleia na manhã desta segunda-feira, analisou a possibilidade de greve. Os funcionários também reivindicam um PCCS. Um plano de cargos, carreiras e salários garantirá, por exemplo, a estruturação do cargo de agente administrativo do Ministério da Agricultura. Além da consideração de qualificações acadêmicas, como curso superior e pós-graduação, no valor do salário, de órgãos como Ministério do Trabalho e INCRA. Durante toda a nossa carreira de servidor público, nós fizemos investimento na nossa vida, né? Curso de qualificação, curso superior, muitos já têm esse curso superior. Os esforços próprios pagando o nosso bolso e, no entanto, nós não temos, em contrapartida, um reconhecimento do governo. Todo mundo correu atrás de um nível superior pensando em melhorar o nosso salário. E, na verdade, isso não aconteceu. Nosso salário já está defasado há mais de 20 anos. A gente já briga há oito anos com o governo para ter esse plano de carreira e até hoje nada. Ou seja, entra com salário e aposenta com o mesmo salário, é isso? Pior ainda, você perde 50% do salário ainda. Os servidores públicos federais também conversaram sobre a greve devido à falta de isonomia salarial. Em 2010, o governo federal reajustou o vencimento de apenas cinco categorias do funcionalismo de nível superior. Em 2010, o governo lançou a lei 12.277, que deu um aumento para cinco cargos só. E os outros cargos ficavam todos sem aumento. Então, essa diferença deu um 70% do salário. Foi para cinco cargos no nível superior e o resto ficou tudo sem esse aumento dessa lei. Os servidores públicos federais ainda analisaram a possibilidade de greve diante de uma proposta do governo federal de fazer uma recomposição salarial inferior às perdas inflacionárias dos últimos cinco anos e dividida para os próximos quatro. Os servidores não aceitaram. Nós tivemos a plenária nacional, onde nós reunimos em torno de 700 ou 800 servidores em Brasília. E a resposta que foi dada para o governo foi um não bem grande. E saímos com o indicativo de greve. Hoje nós estamos aqui realizando essa assembleia, onde nós vamos estar definindo, deflagrando a nossa greve, se Deus quiser, no serviço, para mostrar para o governo que o servidor público está vivo e que merece respeito. Com essa proposta que foi oferecida, irrisoriamente, a proposta é, na gente, eu diria a greve. Não tem outra solução. O governo não quis aceitar a nossa proposta e nem oferecer outra proposta melhor do que essa.